Comigo, eu tenho um versinho especial em verso, eu garanto que ela vem Vale a mim Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé, já fui barco, fui navio, mais dois, dois, galera Fui menino, já fui homem, só me falo ser mulher A mãe não falta de respeito, viu? Não tem nada de falta de respeito, não Esse daqui é o versinho de canário pago, que a minha mãe cantava pra mim antes de eu dormir Não tem nada de falta de respeito Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalera Fui menino, já fui homem, só me falo ser mulher Vale a mim Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré Não tem nada de falta de respeito, não tem nada de falta Mas hoje sou suicidado, não tem nada de crise, lembra-lomado É isso que o meu Padre aí não tem nada deala com vocês Amém. 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 Amém.